1, 2, 3. Meu nome é Regina Sérgio Evoque, sou da cidade de Bolo, tenho 55 anos. Ontem eu participei do ritual da prosperidade, à noite aqui, com a Diana, e estava preocupada se eu poderia vir hoje, porque eu trabalho com tarologia e as minhas clientes não haviam depositado o dinheiro que elas haviam feito para que eu pudesse vir fazer o curso. Mexendo hoje no banco, eu encontrei um saldo na minha conta de R$ 823. Ontem eu tinha rapado a conta nos últimos R$ 40 para pagar o curso de ontem. E hoje eu cheguei lá, eu tinha R$ 823 depositado na minha conta. Da onde veio? Não sei, mas o que eu tinha, eu tinha. E foi o que eu vim hoje para cá. Eu me perguntei ontem, porque ela perguntou, você sabe quanto você tem na carteira? Eu falei, eu tenho 10 moedas de R$ 5 centavos e 3 de R$ 10 centavos. Foi ou não foi? Eu falei, ensina para isso para ela. Eu não sei se eu vou vir, só se o meu pessoal depositar. E eu cheguei no banco hoje, R$ 823 na minha conta. Módias. Foi depositado ontem à noite? Foi depositado ontem à noite, durante o trabalho atual. Dá, dá, dá. É, sim, sim, isso funciona. É, te dá a bota? Isso. Aqui, ó. Aqui, o comprovante. Eu tirei os R$ 40,00 ontem de noite, que está aqui, a retirada que eu tirei para poder vir. E eu tinha um depósito de R$ 820,00 na minha conta. Aê! Aprova! Até você pegar um boleto agora feminino. É, né? Exato.